Vem comigo fazer artesanato da reciclagem de CDs e tampas. Tem algum CD aí ainda na sua casa? Então vem comigo reaproveitar. Também vou utilizar essa base aqui, uma das ideias, essa base que é de banheira e de bebê para dar banho em bebê, tá bom? Então vem que vem meninas e meninos. Nessa primeira ideia eu vou usar a T6000 que é a cola para artesanato ideal para a colagem ali do metal, tá? Da tampinha no CD. Então tem aí um tempo de cura de 72 horas, tá bom? Você cola, deixa lá quietinho e depois você pode vender. Você vai vender essa arte aqui por cada pecinha, você vai vender por 15 reais, tá bom? Então faça aí um conjuntinho que fica mais fácil para você vender. Você vai posicionar todas as tampas ali acima do CD. Ideias faça você mesmo artesanato para ganhar dinheiro. Essas ideias são para você fazer e vender, tá bom? Ideias do reaproveitamento. Aqui é feito todo o processo. Agora você faça quantas você desejar. Se você não tiver o CD, você pode usar como base, eu vou mostrar para frente, cortiça, tá? Você conhece aí aquela placa de cortiça? Aí tem a mais grossa, você usa a mais grossa e deixa secar e fica aí um apoio. Pode fazer do tamanho que você quiser, tá bom? Pode ser um apoio aí para... Pode pintar, pode ser um apoio para panelas, para travessas, tá bom? Olha só, uma dica supimpa. Venda cada plaquinha desse tamanho do CD por 15 reais. Se for a maior, você vende por 25. Você pode utilizar também a resina. Porém, é poluidora, mas é uma dica aqui, ó, a cortiça que eu usei. A mais grossa, tá? Então você pode utilizar diversas bases ali para colar. Sempre com a T6 mil, que é a cola ideal aí para artesanato. Entendido? Espero que vocês entenderam. Agora a gente vai usar retalhos de tecido. Tem algum aí para a dica 2, tá? Vou cortar aqui. Vou usar uma tampinha de copo de requeijão que tem 7 de diâmetro. Entendido? Marque ali com o ápice e depois recorte. Pode ser lembrancinha agora para o dia das mães também, menina. Umas ideias que eu apresento aqui para você. Sempre pensando na utilidade e como você pode vender. Ali fiz o círculo, desculpa. E aí eu tô bem gripada, desculpa. E vou franzir como se fosse um fuchico. Tu sabe fuchicar ou sabe fazer fuchico? Ai, aqui na minha rua eu sei fuchicar e sei fazer fuchico. É que trem doido. Quem não gosta de uma fofoquinha de vez em quando, né? Não pode é sempre. Senão a gente gosta de saber dos trem tudo, né? Aí eu amarrei bem aqui as duas pontinhas. E depois você vai fazer diversas aí que você tiver. E aí você pode costurar ou não, tá? Então, para maior facilidade, e é uma peça decorativa, você pode colar ali com a cola quente. Use sempre o bastão de cola quente, a azul, a preta, ela espana demais. Então, observe esse trem aí. Para você fazer artesanato, utilize seus equipamentos de boa qualidade, tá bom? Olha só. Aí eu vou mostrar esse decoração que eu utilizei a cortiça, depois forrei com tecido. Que você pode fazer também nesse aspecto do coração para dia das mães ou assim, tá bom? Tem diversas formas de você fazer. Você pode fazer um caminho de mesa, pode fazer também um apoio para travessas. Olha só que caminho lindo, né? Aproveitando sempre aí. Ou pode usar ali no fundo também o feltro, tá bom? Tem essa possibilidade. Cara de pomonha na área, que sou eu! Tô aqui para trazer uma ideia incrível para você vender por 200 reais, tá? Esse aqui, você conhece? Tem muito em ferro velho, meninas e meninos. Eu ganhei esse daqui. É um apoio para banheira de bebê, tá? Aqui, ó, você vai lavar bem. Vai usar o Prime da Tecbond. E aí você pode utilizar agora um tampo de MDF. Porém, eu tinha essa porta de um rack que minha sogra me deu, que era da Tokstok. E é de vidro. Então, eu vou fazer o apoio ali. Eu pintei na cor. Gente, fica uma arte para você vender por 200 reais essa mesa. Vende facilmente. Se você não tiver esse tampo, pode usar do MDF também. Cortar ali uma rodela, um retângulo também. Olha só. Coloquei um centrinho de mesa aqui que minha tia Ni fez de crochê. Olha que lindeza. Das ideias, qual você faria. E qual ideia você quer que eu faça aí para o Dia das Mães que eu trago. Me deixa sugestões aí nos comentários. Fica sempre em paz e não arruma confusão. Deixa seu likeão para o trem ficar grandão.